Boa noite O dia de hoje acabou, mas o amor em Deus permanece conosco. Boa noite e durma com os anjos. Que Deus nos providencie o descanso necessário para acordarmos com energia para os desafios que nos esperam. Entregue seus medos e preocupações a Deus e tenha uma boa noite de descanso e paz. Encerre o dia com uma oração e deixe Deus cuidar de você enquanto dorme. Boa noite